Praia do Sol Que um poema proxime e cande O nascer de um sentimento É o amor que ilumina o rio E me mostra, sorrindo, todo segredo Encanto, descobri nesse dia lindo A magia que vem do mar Rio de Janeiro Ficar no teu sol Até a noite chegar Ficar no teu sol 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 O nascer de um sentimento É o amor que ilumina o rio E me mostra, sorrindo, todo segredo Ficar no teu sol E me mostra, sorrindo, todo segredo E me mostra, sorrindo, todo segredo Ficar no teu sol E me mostra, sorrindo, todo segredo 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 E me mostra, sorrindo, todo segredo